Até aqui cheguei, suportando minha dor Eu clamei ao meu Deus e Ele me levantou Não adianta lutar ou tentar me ferir Porque não vou parar, eu só sei prosseguir Mesmo se me afrontarem Inimigos me cercarem Com o meu Deus eu vou, na força dEle eu vou No nome dEle eu vou, ninguém vai me parar Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé Eu não vou desistir, venha o que vier Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha fé Se acaso eu cair, meu Deus me põe de pé Meu Deus me põe de pé Meu Deus me põe de pé Até aqui cheguei, suportando minha dor Eu clamei ao meu Deus e Ele me levantou Não adianta lutar ou tentar me ferir Porque não vou parar, eu só sei prosseguir Mesmo se me afrontarem Mesmo se me afrontarem Inimigos me cercarem Com o meu Deus eu vou, na força dEle eu vou 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 Se acaso eu cair Meu Deus me põe de pé 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 Venha o que vier, eu venço pela fé Meu Deus me põe de pé Venha o que vier, eu venço pela fé Meu Deus me põe de pé Venha o que vier, eu venço pela fé Meu Deus me põe de pé E aí não tem esquema, quem me levanta é Deus, não é o sistema E se acaso eu tomar em mão, Deus me levanta de novo, não tem problema Eu não nasci na beijolona, nem no octavo, no rink ou na arena Eu vou firme no combate, vou na autoridade daquele que me ordena Ele me levantou, ele me levantou, ele me levantou E sai da frente que é eu que dou Eu vou com tudo, eu vou, na força da minha